Música Então vamos lá, quando a concessionária ela manda pra você uma carta de reprova, ela no momento manda um documento em PDF, né? É um documento oficial daquela concessionária, no qual ela vai descrever pra você os pontos que você errou no seu projeto. Então o procedimento é, na grande mão, vamos descrever um procedimento genérico da concessionária. Você vai submeter o projeto, antes de submeter o projeto você pode ter que passar por uma análise de viabilidade técnica, ou um estudo de rede, ou alguma coisa com nomes diferentes que é essa mesma coisa, que é o quê? A concessionária vai verificar a disponibilidade de carga para aquele cliente ser conectado, se aquela rede suporta, né? Se aquela subestação tem condição de atender aquele cliente. Passada essa etapa de análise de viabilidade, claro, quando você está se tratando de usinas, ela vai fazer a solicitação de acesso, ela vai te passar o parecer de acesso. Então os nomes mudam, mas basicamente é, posso ou não te atender. É essa a resposta que ela vai te dar com esses documentos. Na sequência você vai submeter os projetos, os estudos, se eles foram aprovados, beleza. Aprovação de primeira é normal para, por exemplo, para os meus alunos que eu dou consultoria, que eles sempre aprovam de primeira, né? E, por exemplo, já teve muitos alunos meus que eu fui aprovar na concessionária deles um projeto meu, eu tomei pau e o cara aprovou de primeira, olha só que doideira, né? E eu dei consultoria, eu orientei tudo que ele tinha que fazer. Então, assim, o iniciante tem a sorte de principiante, o meu primeiro projeto foi a mesma coisa, né? Que eu fiz sozinho foi a mesma coisa, o meu pai me orientou, eu li a norma toda, claro, e fiz o meu primeiro projeto, passou de primeira, né? Então, primeira situação, profissional experiente, ele aprova com frequência de primeiro. Claro, acontece também do profissional experiente ser reprovado, gente, acontece, principalmente quando ele está numa nova concessionária, quando muda uma norma, a concessionária muda o entendimento e aquele profissional fez uma leitura que, na verdade, era outra da concessionária, isso pode acontecer e é natural, tá? Mas ele tende a aprovar projetos mais rápido, com menos reprovações, isso é um fato. O segundo caso, o iniciante, né? E o terceiro caso é o iniciante sortudo e o iniciante que ele manda de novo. Porque o iniciante sortudo, ele comete o erro da confiança depois que ele aprovou o primeiro e ele começa a tomar uns pauzinhos ali e isso é normal, isso é natural. Então, como eu falei pra vocês, as reprovas são ativos que fazem com que a gente, se a gente for inteligente, aprenda com aqueles erros. Então, de praxe, boa prática de quando você tomou reprova, armazena aquilo ali na pasta, reprovações, ok? Se possível, coloque elas dessa maneira aqui, listadas, num Excel que você vai ter. Você pode até caracterizar mais aqui, isso daqui, por exemplo, colocar um link com a pasta do projeto referente a esse item de reprova e aí você pode inserir uma linha aqui embaixo, por exemplo, e colocar como que você resolveu esse problema pra você sempre consultar isso daqui ou criar um checklist em cima desses índices pra todo o projeto que você mandar pra concessionária de maneira antecipada, você vai fazer um check pra ver se você não errou alguma dessas coisas aqui que a gente mandou. A tendência é você ir reduzindo porque você naturalmente vai vendo aqueles pontos e vai reduzindo os seus erros. Mas a distração, ela acontece muito também no profissional mais experiente, né? Quanto mais minucioso você for considerando que quando a gente, esses projetos 2D não há interligação de banco de dados, melhor, por quê? Por exemplo, o memorial descritivo tem que estar interligado com o projeto, que tem que estar ligado com algum documento técnico, o projeto que eu falei é a prancha, né? Ou o documento técnico que compõe o projeto, né? O data book desse projeto que você vai entregar. Então, isso acontece normalmente quando você colocar uma informação aqui, tem vários itens aqui, de você colocou a informação num ponto e outro ponto você colocou diferente. Isso acontece muito porque você não tem uma metodologia de conferir o projeto. Então, uma primeira grande dica, uma segunda, na verdade, grande dica, a primeira foi armazenar isso e você organizar essas informações de reprova. E criar um livro de aprendizado disso, a segunda informação é, seja extremamente minucioso mesmo que você conheça muito. Impressão de projeto é fundamental. Puta merda, meu projeto é um A0, eu não tenho impressora. Não tem problema. Ah, se você não sabe, acredito que com certeza você sabe, o A0 são vários A4. Imprima, pega o AutoCAD, separa em vários A4, se você quiser colocar um A0, não justifica imprimir o A0, para conferência de projeto, reduza para um A1 e divida em A4, imprima, joga na mesa aqui e vem conferindo o seu projeto. Tá certo? Fundamental. Por quê? Quando a gente está fazendo uma análise de um projeto, de um estudo, o estudo até que nem precisa tanto de imprimir não, mas o projeto, o problema do projeto é que na tela do computador você tem uma visão micro, você tem uma visão focada. Você não tem uma visão macro na qual você consegue interligar os pontos. Quando você tem uma visão macro, você, quando você está, por exemplo, olhando, tem um item de reprova aqui, você está olhando o diagrama unifilar do seu UTP, naturalmente você arrasta o olho para algum ponto do projeto no qual está o UTP e você pode pegar, a chance de você pegar um erro de correspondência de informação é muito maior. Então, imprima, isso é fundamental. Primeira coisa que o meu pai me ensinou de projetos de subestação e projetos em si, imprima o projeto para conferir. Conferência é um dos processos fundamentais para o processo de projeto, para o processo de engenharia em si. E o mais interessante, se você tiver mais alguém que trabalha com você, que tem conhecimento técnico, se você fez o projeto, peça para ela conferir, que ela está com a vista menos viciada para aquilo dali, está certo? Ela não viu aquilo ali tanto quanto você, ela não está viciada nas informações. Então, ela vai ter uma outra visão e vai chegar também, talvez, com mais criticidade daquilo ali. Claro que você vai passar um pente fino, mas sempre que você tiver essa pessoa para te auxiliar, mande para essa pessoa, cara, dá uma revisada no projeto aí para mim, porque a pessoa sempre vai estar com a cabeça mais fresca e com a visão um pouco diferente do que você está. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri